Fogou, 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 fogou Xô, xô, urubu, xô Não deixe a preguiça atrapalhar sua torcida Globosport.com, absolutamente tudo sobre esporte Marcação forte em cima dele, mesmo assim ele levou vantagem Tocou pro Wellington, é um jogador muito veloz, tocou na velocidade Boa bola na chance do Goiás GOOOOOOOL É do Goiás Robson Luiz, guarda número 10 O passe do Wellington na frente pra ele Levou vantagem no lance, bateu no cantinho do goleiro Max Abrindo o placar aqui no Maracanã Com 4 minutos, bola rolando no segundo tempo 1 para o Goiás, 0 para o Botafogo Tiquinho Toque pro Vando, girou bonito, pé esquerdo bateu GOOOOOOOL É do Botafogo Vando com a número 11 Empato jogou 6 minutos, 2 minutos depois Girou bonito pra cima do seu marcador, bateu no alto 1 para o Botafogo, 1 para o Goiás Alex Escobar Vem o cruzamento na segunda trava e Max saiu errado Toca de cabeça, olha a chance do Goiás Jiguinho tirou o chute, a bola desviou Gol É do Goiás Rogério Correia desviando Jogadores do Botafogo reclamando, cercando o atro, pedindo a irregularidade do lance 35 do segundo tempo 35 do segundo tempo O Goiás faz o segundo 2 para o Goiás 1 para o Botafogo Vamos rever todo o lance agora O Max não saiu bem, ficou caído Olha, tinha o jogador sim dando condição Desviou o Rogério Correia O Max está dizendo o seguinte, que ele já estava fora de campo E aí não estaria participando do lance, portanto não estaria dando condição legal para o Rogério Correia Alex Escobar É isso Progresso é do Lúcio Flávio, pé direito no cantinho Gol É do Botafogo Lúcio Flávio caprichando na cobrança de falta 40 minutos de bola rolando no segundo tempo, bateu no cantinho direito Lúcio Flávio com a número 17 Empata de novo o Botafogo aqui no Maracanã Lúcio Flávio com a número 17